. 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 A sua ordem, a sua bênção, a sua bênção, a sua bênção, a sua bênção, o forte e força, a sua bênção, a sua bênção. Por favor, a sua bênção é meu pai! Só o senhor sabe o que tem sido ele sofrido. Mas também é o senhor que me dá pra ir suficiado na minha bênção. E também o conforto. e saber que meu Pai está no melhor lugar e que no final todos nós queremos nos encontrar. Obrigado, Deus. Por toda força, por tudo que tem feito por mim, por ter suprido tudo que eu preciso. Obrigado, Senhor Deus, por me enviar os amigos que eu tenho, os irmãos em Cristo que eu tenho.